Nós vamos agora deduzir um teorema bastante importante no estudo da mecânica, que eu chamo de teorema trabalho-energia. Alguns livros chamam de teorema da energia cinética. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você tem um corpo, um bloco, por exemplo, um carro, que já está se deslocando na superfície horizontal com uma velocidade v₀. A partir de um certo instante, nós vamos fazer uma força F ser aplicada a este corpo, de tal maneira que este corpo vai ser acelerado. Depois de percorrer uma certa distância D, este corpo terá uma nova velocidade. Vamos, então, analisar este sistema partindo das leis de Newton para o movimento. Nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que força resultante é igual à massa vezes aceleração. Como o sistema está se deslocando sob a ação de uma força constante, isto significa que a aceleração vai ser constante. Se a aceleração é constante, logo, é um movimento retilíneo uniformemente variado. E do movimento retilíneo uniformemente variado, nós sabemos que existe uma equação que relaciona a velocidade final à velocidade inicial e à distância. E esta equação é a equação de Torricelli. Da equação de Torricelli, nós podemos escrever que a aceleração que este corpo vai adquirir vai ser igual à velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial elevada ao quadrado, dividido por 2D. Observe que isto aqui nada mais é do que a equação de Torricelli para o movimento retilíneo uniformemente variado. Aquela mesma equação que você está habituado a utilizar sempre que o problema não dá o tempo nem pede o tempo. Bom, se a gente substituir esta aceleração na segunda lei de Newton para o movimento, nós obtemos, então, que a força vai ser igual à massa vezes V² menos V₀² dividido por 2D. Organizando esta equação, nós obtemos, então, esta equação daqui, que agora nós vamos fazer a seguinte interpretação. F vezes D é o que nós já havíamos chamado anteriormente de trabalho de uma força. A força que age sobre um corpo multiplicado pelo deslocamento na direção em que ele atua, nós batizamos anteriormente de trabalho de uma força. A esta expressão daqui, que é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, nós vamos chamar de energia cinética final. A esta outra parte da equação, observe que ela é quase que idêntica à primeira diferença, que aqui é a velocidade inicial, então, nós vamos chamar de energia cinética inicial. E a esta expressão, trabalho é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial, nós vamos chamar de teorema trabalho-energia ou teorema da energia cinética. Então, o teorema trabalho-energia estabelece que o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação de energia cinética que este corpo vai ter, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Anote, porque esta é uma expressão muito importante em toda a física e muito importante nas principais avaliações de vestibular. Vamos, então, aqui sintetizar. Nós vamos dizer que um corpo tem energia cinética sempre que este corpo possui movimento. Energia cinética é a energia de movimento. A esta energia cinética, nós vamos calcular pela expressão massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, em que essa energia cinética tem que ser medido em joule no sistema internacional, M é a massa, que tem que ser medido em quilogramas no sistema internacional, e V é a velocidade, que deve ser medido em metros por segundo. Se você utilizar a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, você vai obter a energia cinética em joule, que são as unidades do sistema internacional. O trabalho da força resultante que age sobre um corpo, que se desloca em linha reta, pode ser obtido pelo que nós chamamos de teorema da energia cinética, ou teorema, trabalho, energia, depende do livro que você está utilizando. Anteriormente, eu chamei de teorema, trabalho, energia, que eu chamei de teorema da energia cinética, apenas para enfatizar de que você pode encontrar as duas formas, dependendo do livro que você esteja estudando. E esta expressão é escrita na seguinte forma, trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial, ou seja, a variação da energia cinética. Sintetizando aqui o que nós deduzimos nos slides anteriores.